Salve amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o BlazeNine e bem-vindos mais uma vez ao canal BlazeNineCast em A Casa do Jogador de CS. Tudo bem com vocês? Meus amigos e amigas, hoje eu quero passar para vocês um trecho da entrevista que eu cedi para o nosso querido Uri Rifo. Recentemente, uma entrevista que acho que faz um mês que foi lançada aqui no canal, ela está disponível na íntegra, no link na descrição do vídeo para quem quiser ver, uma entrevista de mais ou menos uns 40 minutos. Ela está disponível aí na descrição para vocês, certo? E se eu não me engano, teve umas 12 perguntas nessa entrevista e esse vídeo que eu vou passar para vocês hoje é a resposta que eu dei para uma dessas perguntas, que foi a pergunta que o Uri Rifo me fez sobre como eu comecei a jogar CS. E eu basicamente contei a história de como eu comecei, né? Então eu imaginei que isso podia acabar se tornando uma boa história do BlazeNine. E é isso que eu vou apresentar para vocês hoje. Se vocês já assistiram o vídeo da entrevista, então não vai interessar muito para vocês porque vocês já sabem o que eu vou falar aqui. Mas mesmo assim, se você veio aqui para poder ver uma coisa que você já viu antes, deixe o seu like e conte para os seus amigos que ainda não assistiram, tá bom? Porque vai ser bem legal. Muita gente me pergunta isso e então eu vou responder hoje aí através da resposta que já tinha dado na entrevista. Mas antes de eu começar, queria falar duas coisinhas para vocês. Primeira, verifiquem a inscrição de vocês no canal, porque eu estou sabendo que tem gente aí que o YouTube parece que está retirando as inscrições ou então desligando o sininho. Então verifique aí se você está inscrito no canal e se você está com o sininho ativado como deveria estar, tá ok? E a segunda coisa, nós temos o nosso Apoia-se. É lá que ficam guardadas as artes dos inscritos que o pessoal manda para cá, para o canal BlazeNine Webcasting. E também é o lugar onde você pode fazer doações financeiras para o canal BlazeNine Webcasting para poder melhorar nossos equipamentos, tá ok? Vocês podem pagar com o boleto e a gente aceita doações a partir de R$1. Bem, são essas duas coisas que eu queria falar, então vamos começar o vídeo. Blaze, quando e como foi que você começou a jogar o Counter Strike 1.6? Explica pra gente. Caramba, faz muito tempo, viu? Eu jogo esse jogo aqui já tem bastante tempo. O 1.6 eu comecei a jogar até meio que recentemente. O 1.6, eu comecei a jogar mesmo o CS, foi no 1.1. Lá no bairro do Guamá, aqui em Belém do Pará, que nós tínhamos um computador. Isso foi em que ano? 2002, 2003? Alguma coisa assim. Eu acho que... Alguma coisa mais ou menos nesses anos, né? Eu tinha uns 8 anos de idade. Nós tínhamos um computador em casa. E inclusive a gente era uma das únicas famílias naquele bairro, naquela rua que a gente morava. No bairro não, mas na rua que a gente morava, que tinha computador em casa. E o meu irmão instalou o CS 1.1 no computador. E teve um dia que eu vi ele jogando. E eu fiquei, assim, espantado, porque eu nunca tinha visto um jogo como aquele. É importante você lembrar de uma coisa, Riffo. 2001, 2002, foi a época que lançou mais ou menos o Playstation 2. Nós tínhamos em casa o computador e tínhamos também o meu Playstation 1, que eu jogava na época. E se você for comparar os jogos de Playstation 1, que eu jogava na época, que a maioria era um jogo de plataforma, certo? Com o Counter Strike, era uma coisa jamais vista, cara. O Half-Life em si, quando ele saiu em 99, foi um negócio jamais visto, certo? Aliás, o Half-Life em 98, perdão. E quando o CS foi inicialmente lançado em 99, foi uma coisa que ninguém nunca tinha visto. Então, você imagina, a minha cara, que eu nunca tinha visto, eu era criança, tá? Jamais tinha visto um negócio parecido com aquele. Eu me espantei, eu fiquei... Eu te digo o seguinte, eu peguei uma cadeira, peguei uma cadeira, e sentei do lado do meu irmão pra ficar vendo ele jogando aquele jogo que eu nunca tinha visto na vida. Até que teve um dia que eu pedi pra ele me ensinar a jogar, certo? Eu tinha isso... Criança, eu tinha 8, 9 anos de idade, alguma coisa assim. Cheguei lá e pedi pra ele me ensinar a jogar. E ele me ensinou. Só que ele não me ensinou com um videozinho no YouTube, porque eu não tinha isso na época, né? Na época era tapa na orelha, era conselho de familiar, conselho de amigos da Lan House, conselho de amigos que vinham na sua casa, alguma coisa assim. E o que ele fez? Eu sentei lá na cadeira pra poder jogar, e eu comecei a mexer nas setinhas, entendeu? Tipo pra andar. Comecei a mexer nas setinhas lá, porque eu pensava que era assim que se jogava. Aí ele chamou minha atenção e falou, não, não é assim que se joga não. Você pega a sua mão esquerda, você põe aqui em cima do W, coloca o seu dedo médio em cima do W. Aí eu coloquei. E depois ele falou, e pega a sua mão direita e segura o mouse assim. Aí ele me mostrou até o jeito como eu segurava o mouse. Ó, tá vendo que quando você aperta o W ele vai pra frente, e o S ele vai pra trás. E o mouse você vai mudar a direção. Não usa a setinha. Ele me ensinou isso tudo. E ele me ensinou também a comprar arma pelos números, né? Pelo B e a numeração, ao invés de usar a setinha. Porque eu não entendia na época a mecânica de se comprar arma, né? Nunca tinha jogado um jogo como esse. Então, eu perguntei pra ele, mas o que eu faço aqui? Começou, o que eu faço? Você aperta o B. Vai aparecer um menu. Aí você aperta esses números aqui, ó. Ele vai comprar arma pra você. A primeira combinação que ele me ensinou foi B32. Que na época do CS 1.1, o B32... Aliás, perdão, era B31, tá? B31, na época do CS 1.1, era a MP5. Hoje em dia, no CS 1.6, a B31 é a MEC ou a TMP. A MP5 é a B32. E ele me ensinou, B31, você vai comprar essa arminha aqui. Aí você sai por aí matando todo mundo. E foi assim a primeira vez que eu cheguei a CS. Eu tive o privilégio do meu irmão me ensinar a jogar o básico, né? Ele não me ensinou o avançado, tipo, como controlar a mira. Essas coisas que a molecada se preocupa hoje em dia. Ninguém... Ou então, noção de jogo. Não, não. Isso não interessava. Simplesmente não interessava. Nada disso interessava. O que interessava era você se sentar e jogar. Era isso que interessava. Era você se sentar, jogar e se divertir. E passar horas e horas jogando. Sem ficar olhando para o relógio. Sem ficar pensando no que você vai fazer depois. Era só isso. Você sentava, jogava e se divertia. E a vida era boa por causa disso. Bom, amigos. Nosso vídeo de hoje foi isso. Muito obrigado a vocês pela companhia, por terem assistido. Se vocês gostaram, não deixem de mandar o vídeo para os seus amigos. Porque é isso que fortalece a nossa comunidade, tá bom? E se você gostou do nosso trabalho, se inscrevam no canal para apoiar o projeto. E quem sabe ajudar a gente a chegar nos 100 mil inscritos. Lembrando que a entrevista na íntegra está na descrição do vídeo. Está aparecendo o link aí na descrição. No meu canal vocês podem acompanhar, tá bom? Então, meus amigos e amigas, é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.